E aí, falando nisso, como é que estão suas mãos, hein? Tem gente que diz que as mãos não mentem a idade da pessoa, e sabe por quê? Porque a gente não cuida delas como deveríamos. Às vezes a pele do rosto tá lá toda esticada, né? Mas as mãos, caramba! Vamos ver como cuidar delas, então? Se elas pudessem reclamar, coitadas, iam pedir férias, as nossas mãos estão ocupadas o tempo todo. Se no dia a dia a gente não se preocupa muito com elas, as consequências começam a chamar a nossa atenção quando a idade já avançou um pouco. Nos consultórios de dermatologia, os tratamentos para as mãos são o segundo maior motivo da ida dos pacientes ao médico especialista em pele. As manchas estão nas mãos masculinas e femininas. As manchas, elas são decorrentes da exposição solar prolongada e do processo natural que vai acontecendo com o tempo, se a pessoa não faz a proteção e os cuidados adequados. A sorte é que hoje em dia os tratamentos são fáceis e trazem resultados em pouco tempo. O primeiro tratamento é evitar e fazer a proteção solar. Também dispomos de lasers, de luz pulsada, para tratar aquelas manchas superficiais que dão nas mãos. Quando estão muito envelhecidas, às vezes espilhem, também podem ser associados. A flacidez é outra queixa bastante frequente. O aspecto envelhecido é o que mais incomoda, mas também é fácil de tratar. Nós indicamos o uso de preenchimentos à base de ácido hialurônico para suavizar o aparecimento dos tendões e as veias, que são um processo natural da pele com a idade. E outros tratamentos também que podem ser feitos para melhorar a flacidez e a hidratação da pele são chamados skin boosters, que nós utilizamos ácido hialurônico em uma quantidade menor. São aplicações mais seguidas, então. A durabilidade dos preenchimentos é em torno de 18 a 24 meses, quando fizemos o volume com ácido hialurônico. O skin booster, que é mais uma hidratação, não é tão duradoura, então é feito anualmente em média. Mas como tudo o que se refere à saúde, dá para prevenir. Mas é preciso começar cedo. Cuidados diários. Um bom protetor solar e hidratação. Um creme hidratante específico para as mãos. A partir dos 30 anos, se a pessoa quiser já cuidar um pouquinho mais, ela pode usar um creme anti-dark ou até um clareador na mão. Mas além da beleza, tem que ficar de olho também na saúde das mãos, inclusive das unhas. As micoses das unhas, elas são, comumente, são doenças infecciosas, né? Então pega, se usar um alicate de alguém que não, que estava contaminado, uma lixa de unha. Então assim, precisa avaliar o grau de acometimento da unha, mas geralmente são tratamentos. Pode ser sistêmico, com os comprimidos, ou tópicos com esmaltes à base de antifúngicos.